Eu tirei as máquinas do asfalto, coloquei no murro, eles vão subir. As caçaricas são nossos, não do Evandro. Mas com o Evandro a gente pode acertar com ele. Quem manda sou eu, que ninguém vai fazer negócio com o favelado. A produção é um modelo para um novo caminho de produção nacional. Perdão, sim. Sem modéstia. A gente tem alguns exemplos. Cidade de Deus foi uma escola, o pontapé inicial para tudo isso acontecer. E Impuros realmente vem fazendo escola mesmo. Que Impuros é uma série a ser seguida muito fácil, um modelo. Mas realmente eu acho que é o desejo de todas as produções conseguir ter um produto que vá tão longe assim. Mas um elemento que eu acho que foi fundamental, pelo menos na estrutura da série, quanto roteiro. Tem toda a coisa da ação que pega muito. De ser elétrica a série, né? Mas os personagens são muito profundos, são muito complexos. Ah, não acho que a gente é exemplo pra ninguém, não. Acho que a gente é o que a gente é e espero que outras pessoas façam coisas diferentes e que venham outros thrillers incríveis. Eu não consigo me colocar e nos colocar como sendo exemplo de alguém, mas eu fico feliz que seja uma série reconhecida por estar dentro desse gênero e conseguindo fazer de uma maneira fresca, fresh, né? Uma maneira inovadora. Inspirar em achar uma identidade, sabe? Isso. Que funcione. Chegar na quarta temporada nesse tom alto, eu imagino que seja um mega desafio pra vocês, sem resvalar no maniqueísmo que é tão fácil pra esse tipo de produção. Eu acho que a série é totalmente anti-maniqueísta. Mesmo. Sim. Tá todo mundo errado. Não tem ninguém certo. Havia mais um receio, mais uma série sobre favelas, sobre tráfico, sobre não sei o que. É, Favela Move, né? Favela Move, né? Que era uma compreensão pra situação desses caras. Você vê que ninguém é muito só aquilo. E de certa maneira eles contribuem pra gente pensar nessa história um pouco que a gente viveu nos últimos tempos de isso é bom e isso é ruim. Eu acho que o grande diferencial, assim, do Impuros é a gente explica o porquê deles serem assim, eles se transformaram nisso por quê, né? A série, ela foi, não só no Brasil, reconhecida internacionalmente. Eu, como público brasileiro, sei no que me identificar com ela. No que o público internacional se identifica com o Impuros? Eu acho que é exatamente por ser brasileira. O drama familiar, digamos assim, desses personagens é universal. A gente pode contar isso de 300 formas, mas a gente pegou uma coisa que é universal e colocou na vestimenta brasileira. Como a primeira camada é emocional, e todo mundo se identifica com a história emocional, acho que fica fácil pra audiência mundial se identificar com a série pela questão emocional, mas ao mesmo tempo se surpreender com a autenticidade brasileira que ela tem. Então a gente vai ter que usar a força, porque se a gente recuar agora, eles vão achar que a gente é fraco. Ele rapou a conta toda. Tá achando o quê? Que teu pai vai aparecer pra te salvar se o Evandro pegar a gente? O papai deve estar decepcionado, hein? Tudo que você toca morre, meu filho. Como é pro diretor, pro roteirista, tipo, abrir mão e falar, o ator já está certo, o personagem dele não faria isso. Tem muita conversa entre a gente. Né? Né? Tem muita conversa entre os diretores e o elenco. A gente começa a dar pitaco ali na segunda, então a gente, na quarta a gente já estava falando mesmo, assim, cara, isso aqui não. E ele concorda. E ninguém quer muito ter razão, sabe? Quando, assim, não existe um clima de quem ganhou, porque quem ganha é a série. Eu queria saber pra vocês como essa experiência de dirigir uma série parece que está sempre no clímax e manter esse ritmo. A gente é comprometido com essa energia. Todo mundo. E a gente percebe, os atores, todo mundo percebe quando a energia cai um pouco. A gente fala, ó, gente, caiu a energia. Então é uma coisa que, o comprometimento nosso é com a energia do set, é com a energia da série, seja na montagem, seja na hora de filmar, seja os atores. Quando vocês terminam uma cena, quando terminam um episódio inteiro, como vocês fazem pra lidar com esse peso que vocês devem sentir de estar interpretando aquilo? Banho de Salgrosso. Cena de morte, cemitério, essas coisas que a gente sabe que tem energia bem pesada, assim, dentro da minha religião, é um banho de ervas. Realmente é o que limpa. Cara, o trabalho de vocês é espetacular. Parabéns. Foi um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Tá pensando que tu é quem, rapá? Sou o comando, porra.